Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto informou por meio de uma nota que não procede a informação que circula em grupos de WhatsApp sobre 15 escolas onde há casos de coronavírus. A Secretaria de Estado desconhece o teor da autoria da lista e que não condizem com os dados de monitoramento realizado na pasta. A Ascron Sindical se posicionou sobre essa nota. E disse que quem está mentindo é a Seduc, e em especial o Secretário de Educação, Luiz Fabiano. O sindicato ainda disse que o secretário mentiu outras vezes também, dizendo inclusive que não havia uma data definida sobre o retorno das aulas presenciais. E dois dias depois, apareceu inaugurando um plano de retorno com todas as datas estabelecidas. Segundo o coordenador do sindicato, eles receberam na noite de ontem várias denúncias, onde confirma 18 escolas com casos de professores que atestaram o coronavírus. Muitos desses casos são professores que trabalham na CEMED, onde na semana passada estiveram em uma semana pedagógica e sem saber, acabaram contaminando os alunos. Infelizmente. Hoje, às 14h30, o sindicato estará na Escola Maria do Céu, no Manoa, fazendo fiscalização. E depois, nas demais escolas onde houveram denúncias. Acompanhe mais sobre essas e outras notícias no Portal Norte de Notícias. Eu sou Geise Xavier, do Portal Norte de Notícias.